Olá, sexta-feira, dia 28 de junho, final de semana chegando e o Estação Cultura está entrando no ar com muita informação sobre a arte feita aqui no estado. Pois é, e hoje nós vamos falar do Festival Movimenta Sena Sul, que tem como foco apoiar trabalhadores da cultura afetados pelo desastre climático que atingiu o Rio Grande do Sul. Também vamos conversar sobre o Prelúdio, um projeto com mais de 40 anos de história que oferece educação musical gratuita para crianças e adolescentes. E quem está aqui no estúdio para fazer o som para a gente é a Andréa Perrone e a Cris Amoretti. E começamos falando de literatura. O escritor e cineasta Tabajara Ruas, patrono da Feira do Livro de Porto Alegre no ano passado, está entre os finalistas do 66º Prêmio Jabuti. O livro Você Sabe de Onde Eu Venho, da editora AGE, é um romance histórico que aborda a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Mesclando ficção e realidade, o autor conta como Getúlio Vargas enviou 25 mil combatentes para a Itália que enfrentaram a falta de preparo e a neve. A data da cerimônia de premiação ainda não foi divulgada, mas a gente já fica na torcida. É isso aí. E agora nós vamos conversar com a Gabriela Munhoz, diretora artística do Teatro São Pedro, que está aqui com a gente. Ela é a organizadora do Festival Movimenta Sena Sul, organizado para apoiar os trabalhadores da área cultural afetados pelas enchentes de maio. Gabriela, é um prazer te receber aqui na Estação Cultura. Prazer é todo meu. Muito obrigada. Uma importante iniciativa, não é, nesse momento de retomada, que vai beneficiar especificamente as artes cênicas aqui do Estado. Conta pra gente como foi pensada essa iniciativa, esse festival. Então, o Festival Movimenta Sena Sul é um festival que vem como ação emergencial para gerar oportunidade para os trabalhadores das artes cênicas do nosso Estado. Pensando teatro, dança e circo. Então, o festival vai acontecer agora de 19 a 27 de julho, tendo uma continuidade numa ação até o final do ano. Então, a gente vai trabalhar com três eixos. Espetáculos presenciais no Teatro São Pedro e no Complexo Multipalco. Oficinas virtuais, que vão ter bolsistas estudando. E intervenções artísticas, que vão atingir bastante os municípios demais, para além da capital. São 30 intervenções. Então, os artistas vão poder levar a sua arte para abrigos, para escolas, praças, enfim, de modo bem descentralizado. Você já consegue, em dimensionar, Gabriela, o alcance, tanto em termos de espectadores, quanto também de profissionais beneficiários? Isso. A gente pretende contratar mais de 300 profissionais das artes cênicas, todos remunerados, além de uma expectativa de público grande, talvez mais de 10 mil pessoas. Então, acho que é um movimento que tem um impacto. A gente está acreditando muito no impacto bem consistente disso, de conseguir atingir muito, tanto o trabalhador, quanto oferecer. E, em outra camada, isso também é muito importante, voltar a oferecer arte para a sociedade. É só ali no São Pedro, no teatro, não é? E no Multipalco, estão previstas 15 apresentações. Como serão selecionados esses projetos? A gente está com as inscrições abertas, tanto para as apresentações presenciais, quanto para as demais ações. Como é uma ação emergencial, a gente está com os prazos bem apertados. Então, por isso, é importante divulgar, para fazer chegar nas pontas, que até no dia 5 de julho, semana que vem, as inscrições estão abertas. E aí, a partir disso, um grupo curatorial, formado por instâncias institucionais, pelo Instituto Estadual das Artes Cênicas, pela Fundação Teatro São Pedro, e por curadores, artistas da classe, da cena, vão iniciar essa análise de projetos e fazer a seleção. Então, vai ser tudo corridinho, os prazos são apertados, para que a gente consiga, porque é uma preocupação, desde o começo, é emergencial, tem que ser feito o quanto antes, as pessoas estão precisando. Então, é se inscrever e aguardar essa seleção, e aí depois a gente já inicia essa execução logo na sequência. Sim, essa celeridade é fundamental mesmo. Fundamental, fundamental, exato. Com relação a critérios de seleção, não tem nenhum pré-requisito definido, assim, de largado. O importante é que seja nessas três expressões, teatro, circo e dança. Isso, isso. A gente está chamando de ação 1, ação 2 e ação 3. Ação 1 são os espetáculos presenciais, que daí é CNPJ, é por empresa. Ação 2 são as oficinas virtuais, e é importante dizer que pode ser CPF, que é por pessoa, por indivíduo. E ação 3, que são essas intervenções artísticas. Então, não há nenhum critério inicial. O artista, desde que ele tenha condições de se inscrever, a gente fica disponível para receber todas as propostas e analisar com todo cuidado. Importante dizer que, embora haja esse tom de urgência, tem todo um cuidado sendo pensado de quem são esses curadores, das instituições estarem envolvidas junto das suas equipes, que tem prerrogativa para isso. Então, é uma ação emergencial, mas é uma ação de muita responsabilidade, muita atenção ao mercado. Em relação às oficinas, que aulas vocês imaginam que sejam ministradas, não é? E para que público-alvo? É interessante que essas oficinas têm alguns diferenciais que me parecem muito importantes. Primeiro que é importante dizer que o festival remunera 100% de profissionais gaúchos. Então, tem envolvimento de profissionais de fora do Estado, mas voluntariamente. As oficinas, elas estarão com ministrantes gaúchos e ministrantes de fora do Estado, voluntariamente, e terão cada uma delas, no total, a gente vai ter 160 participantes, sendo que 80 receberão bolsas para estudar. E os outros 80 estarão como ouvintes, como participantes de modo gratuito. Então, essas oficinas acontecerão virtualmente, para que a gente possa, de fato, abranger o máximo de pessoas do Estado. E elas terão uma média de dois dias. Os temas são bem variados. A gente tenta oferecer o tema, o assunto, para questões ligadas mais às questões técnicas das artes cênicas, iluminação, cenografia. E tem também a parte mais da encenação. A gente vai pensar a dramaturgia, vai pensar a questão do mercado de trabalho, enfim. É bem diversificada. As pautas são bem diversificadas. Então, vamos só reforçar, né, Gabriela, a data até o dia 5 de julho, para que as pessoas encaminhem e façam a sua habilitação ali pelo site. As fichas estão todas disponíveis, os formulários, no site Teatro São Pedro. Está ali na tela. A gente reforça. TeatroSãoPedro.com.br. Festival Movimenta Sena Sul, de 19 a 27 de julho, mas com inscrições já abertas e prazo final, limite 5 de julho. Então, o pessoal tem que ficar atento também. Exatamente. Gabriela Monhoz, diretora artística do Teatro São Pedro, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pela iniciativa e sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada, Gabriela. Até a próxima. E vamos de música. Quem está aqui no estúdio hoje é a Andréa Perroni e a Cris Amoretti. Elas se apresentam amanhã num evento cultural solidário realizado pela Livraria Circula. Sobre isso a gente fala daqui a pouquinho porque agora a gente vai de música. E a gente vai de música. E a gente vai de música. E a gente vai de música. Ooh, hey ya, hey ya, hey ya Ooh, yeah, yeah, yeah Ooh, ooh, ooh Ooh, yeah, 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 yeah Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya Hey ya, hey ya, hey ya Hey ya, hey ya, hey ya Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya Que maravilha! Daqui a pouco tem mais Cris Amoretti e Andréa Perroni aqui na Estação Cultura. E nós seguimos o programa conversando com o Yuri Correa Soares, coordenador do projeto Prelúdio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Pois esse projeto que tem mais de 40 anos de história e oferece educação musical gratuita para crianças e adolescentes foi severamente afetado pela enchente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa retomada. Yuri, seja bem-vindo aqui ao Estação. Olá, Yuri. Tudo bem? Obrigado, tudo bem. Obrigado por abrir esse espaço, por receber a gente aqui para falar disso que é tão fundamental. Vocês conseguiram resgatar parte dos instrumentos, mas precisaram se deslocar para um espaço provisório e ainda tem muita dificuldade, muito equipamento que precisa ser recuperado. As pessoas também foram atingidas. Como é que está sendo esse processo agora já passado um mês do início das enchentes, das cheias aqui no Estado? É, exatamente. O prédio onde funciona o projeto Prelúdio, que é vinculado, que é uma iniciativa do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, foi duramente atingido pela enchente. Então, a Lagoa, justamente a parte térrea, que é onde funcionam as atividades de música do nosso campus e o projeto Prelúdio. Então, a gente resolveu, tinham pessoas querendo ajudar, e a gente então resolveu ampliar uma campanha, fazer uma campanha de doações, tanto de instrumento musical, mas especialmente em dinheiro, através de um Pix. Então, é ótimo estar aqui, podendo divulgar, podendo aproveitar esse espaço, porque são mais de 300 crianças e jovens que fazem atividades de música semanalmente, de março a dezembro lá, e que, de alguma maneira, foram impactados pela enchente que danificou o nosso espaço. Quais foram os danos, não é? A gente tem imagem aí do piano, não é? Que é o mais emblemático, eu acho, dos instrumentos que foi perdido aí com essa enchente, mas conta um pouquinho para a gente sobre as perdas. Achei que ali no centro, para o pessoal ter uma ideia também, enfim, é um anexo ali do Instituto, na região central da capital, que foi bastante atingido. Exatamente, é no centro histórico, foi muito atingido, as perdas, a gente somou na casa das centenas de milhares de reais. Então, tem o piano que a gente está vendo aí, o antes e o depois, a gente perdeu tambores, baterias, flautas doces, estantes de partitura, cabos, amplificadores, caixas de som, além de todo o mobiliário, mas isso a gente nem está pensando, nem está contando nisso nesse momento, a nossa campanha é para rechear de novo o espaço com os equipamentos de música, com os instrumentos musicais, com os acessórios que a gente usa, microfones, uma série de materiais que foram perdidos e que a gente conseguiu salvar um tanto, mas ainda outro tanto a gente não pôde. E são equipamentos caros, não é, Yuri? E aí está também a grande contribuição do projeto, que é dar acesso a essas crianças e adolescentes a esses instrumentos. Exatamente, isso aí é uma coisa que a gente preza, é isso, é poder oferecer um equipamento, um instrumento, uma estrutura de qualidade também, junto com a nossa equipe de profs e equipe de técnicos que trabalham, somos dez profs de música, todos com formação, e os equipamentos são muito importantes para isso, né? Então, por isso que é tão importante, eu vou fazer um apelo para que quem está nos assistindo, que tenha uma ligação com a cultura, que tenha uma ligação com a educação musical, que faça a doação, especialmente em Pix, para que a gente possa rapidamente recuperar. A propósito disso, está entrando ali na tela já, o Pix, né? A chave Pix é doações.cheias.faurgs.com.br, a chave é o e-mail ali, né? Com essa vinculação a Faurgs. Lembrando também que quem queira saber mais sobre o projeto, essa iniciativa, eu já andei ali pela página e me sensibilizei muito, né? Já de antemão, né? Por toda a representatividade, né? Dessa iniciativa, desse projeto tão duradouro e tão importante, né? Mas também é lindo a gente ver ex-alunos que hoje têm uma trajetória já importante consolidada, Andréa Cavalheiro, o pessoal do Nenhum de Nós também lá, dando um abraço grande, né? No prelúdio, que é o arroba prelúdio.ifrs, né? É importante essa mobilização, né? E o Iridão, um ânimo na alma, né? Exatamente, a gente fez questão de chamar as pessoas que têm uma ligação, a gente já se apresentou com o Nenhum de Nós, Andréa Cavalheiro é formada lá e outras tantas pessoas, Simone Raslan foi nossa profe, nossa amiga, tem muita gente envolvida, mas ao mesmo tempo a gente precisa mobilizar mais pessoas. Por isso, vou repetir, doações.cheias.faurgs.com.br, lembrando que doações é sem o Cedilha e sem o Tio, é doacoins.cheias.faurgs.com.br. Então, por favor, quem puder, doem, qualquer valor, a gente já sabe que talvez não consiga chegar no valor total, mas qualquer valor é muito importante para nós. Quer saber mais? É isso, vai no nosso Instagram, arroba preludio.ifrs, porque entra em contato com a gente, a gente também pode aceitar doações de instrumentos musicais, mas claro, não são todos que a gente precisa, então a gente não quer ficar com nada que a gente não vai usar, então entra em contato conosco, se for o caso. E quem se interessar também em ser aluno, não é? Só explica para a gente quem pode se inscrever. É, as inscrições, elas são anuais, elas acontecem no início do ano, então, fica atento também, pode entrar lá no nosso Instagram, ou mandar e-mail para nós, depois a gente passa o contato. São anuais, crianças de 5 a 17, crianças e jovens de 5 a 17 anos, podem fazer curso de flauta doce, flauta transversal, teclado, violão, canto em conjunto, laboratório musical, pode participar dos coros, que tem cor infantil, cor juvenil, dos conjuntos de música, de flautas doces, de violão, das bandas de rock, é uma série de iniciativas que o Prelúdio congrega lá no Instituto Federal, entra em contato, que a gente dá todas as informações sobre isso também. Legal. Yuri Corrê, coordenador do projeto Prelúdio, muito obrigada pela presença, e a gente fica aqui na torcida para a retomada em breve desse espaço. Muito obrigado, obrigado pelo espaço, a gente aguarda as doações aí do pessoal. Fica o convite, vamos adiante. Obrigada. Uma parceria está possibilitando a Cinemateca Paula Amorim exibir filmes semanalmente na sede do Instituto Goethe em Porto Alegre. As salas da Cinemateca, que ficam na Casa de Cultura Mário Quintana, estão fechadas, pois também foram alagadas pelas enchentes de maio. Oi, Joana. E a sua mãe? Ela já foi. O filme desta sexta, às sete da noite, é A Filha do Palhaço, dirigido pelo cearense Pedro Diógenes. O longa traz a história de Renato e sua filha, Joana, que não se vêem há 14 anos, e terão poucos dias para testarem sua relação. O filme tinha data prevista para entrar em cartaz dia 30 de maio na Cinemateca Paula Amorim, que precisou cancelar toda a programação devido aos danos provocados pelas enchentes. O Instituto Goethe, então, disponibilizou seu auditório para a curadoria da Cinemateca. O pai parou de falar comigo quando descobriu o penal exatamente como ele queria. Às vezes os pais também são diferentes do que a gente quer. Os ingressos custam 16 reais. O valor arrecadado será destinado à manutenção da Cinemateca e ao pagamento dos direitos de exibição dos filmes. Estou à toa, irmão. Já fui. Já fui. O ator nunca deixa de ser ator, não. Que bacana, hein, irmão? Baita programação. E agora a gente segue na Estação com música. Cris Amoretti e Andrea Perrone. Bora lá! Música 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 Baby, don't want to cry, oh child, don't cry Cause one of these mornings, you're gonna rise and sing Then you'll spread your wings, spread your wings to take the sky Ooh, but till the morning, there's nothing there to harm you Cause mommy and daddy will be standing by Oh, summertime And leaving's easy Fish are jumping And the cotton Is high Oh, your daddy's rich And your mom Oh, your mom's good looking So hush Little baby Don't you, child Don't you, don't you cry No, 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 no Please baby, don't cry Don't, no, no, no Oh baby Cause one of these is a morning You're gonna rise Oh, you're gonna rise up singing Then you'll spread your wings Spread your wings To take, take the sky But till that morning There's nothing there to harm you, baby Cause mommy and daddy We'll be here We'll be standing by Summer, 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 summer And the living is easy And the living is easy And the living is easy Easy, easy, easy Easy Olha só, coisa boa! Oi, chegou a hora então da gente conversar com a André Perroni A Cris Amoretti, elas se apresentam no evento cultural solidário Promovido pela Livraria Circula Olá, é um prazer recebê-las no Estação Cultura É nosso, tudo nosso Tudo bem? Contem pra gente que evento é esse? Pois é, foi um convite muito, muito querido E a gente ficou muito feliz de poder participar nesse evento aqui Muito necessário ainda De solidariedade, de doações para o pessoal que ainda está sofrendo É para a Casa dos Artistas, esse evento É uma reunião de muitas pessoas para tentar ajudar Porque eu acho que dentro da classe artística não tem quem não tenha sido afetado Por essa enchente Foram em diferentes graus Mas hoje está todo Pelo menos o mínimo que as pessoas tiveram foram as suas agendas afetadas Porque estamos sem os espaços E mesmo para o pessoal que toca muito fora do estado A gente tem um sério problema de logística Porque estamos sem o aeroporto A gente tem alguns voos saindo de Porto Alegre Mas não é suficiente para suprir as necessidades que a gente tem E também questão de custos mais altos Então é um grande movimento Cada um tentando ajudar dentro do que pode São vários eventos que estão acontecendo A gente participou no dia 21 no Teatro São Pedro O R.S. Músico Gente Falamos aqui na Estação Foi um evento lindo E pelo menos a gente está tendo um legado de muita solidariedade Na tentativa de tentar retomar as nossas vidas, nossas carreiras E eu acho que é isso que é importante nesse momento E se unir Como é que vai ser o repertório? A gente daqui a pouquinho já está encerrando Mas não queria deixar de abordar o repertório E as próximas agendas de vocês também Mas acho importante a gente marcar esse momento de amanhã também Que é tão simbólico dessa retomada Bom, a gente vai fazer músicas próprias E algumas releituras Como Summertime Que já é um clássico para a gente A gente subverter um pouquinho a Gershon É, vai ter um pouco das minhas composições de violão solo Onde a Cris participa com vocais E vamos fazer algumas das suas composições Que ela mata a pau no violão Que a gente já viu E ela na nossa Um pouquinho Não, mas é isso O que a gente vai tentar fazer Acho que vai ser um momento muito interessante Porque a gente é um local Que a gente consegue estar muito próximo do público E interagindo E às vezes até ir adaptando o repertório Dentro do que as pessoas vão pedindo E vai ter outros artistas lá Com outros tipos de música Então é para todo mundo Bacana Que maravilha Então vamos relembrar É evento cultural solidário amanhã A partir das duas horas da tarde Ali na Livraria Circulo Um espaço super bacana Na Oswaldo Aranha 444 no Bom Fim Esse bairro querido aqui Dos Porto Alegrenses E também para mais informações Procurem Sigam os perfis das meninas Ali no Instagram André Aperrone E Cris Amoretti Muito obrigada mais uma vez Pela presença aqui no Estação Cultura Um ótimo show amanhã A gente vai terminando Estação desta sexta-feira Não esquece que às 10 da noite Tem a representação Bom fim de semana Vamos de música Tchau, tchau 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.